Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o nosso vídeo vai ser assim ó, com elas, tá vendo? Vai ser com essas meninas aqui ó, tá? Tem aí vídeo, quando eu comecei a cultivar as minhas violetas, eu dei uma boa parada, porque aqui no Imbuguaçu, né, você tem que encontrar, você tem que ser esperto, você tem que cultivar as plantas, né, que elas vêm se adaptar com o local, não é isso? E então, eu tenho todas essas meninas aqui ó, vou mostrar pra vocês, que eu vou estar fazendo algumas mudinhas com ela, com elas, tá? E segue aí o vídeo passo a passo, vamos voltar a mexer com as nossas violetas, tá bom? Então, você que curte aí violeta, cheirosinha, bonitinha, vocês que curtem aí violeta, esse vídeo aqui ó, vai te ajudar bastante, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Bom, como sempre, né, aqui a gente já levanta tomando água, porque o calor tá demais, tá gente? É isso aí, então vamos lá, rapidinho, né? Olha, eu tenho aqui, gente, ó, essa terra, tá vendo? Humus de mioca, um pouquinho de borra de café, um pouquinho só de areia e carvão batido, trituradinho, batidinho mesmo, tá? E um liquidificador velhinho que eu tenho ali, e preparei essa terra maravilhosa pra estar plantando elas, porque elas são enjoadas, tá bom? E deixa eu falar pra vocês, é, tá úmida, essa terra tá bem úmidazinha, tá? Então, eu vou estar fazendo isso. Vou puxar a cadeira pra cá, pra ficar mais perto de mim. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver por onde eu vou começar aqui. Olha, eu tenho essa, deixa eu ver aqui, qual que vai estar melhor pra eu conversar com vocês, certo? Essa aqui, ó, ela está lotada de mudinhas, tá vendo? Essas folhas, é, mais antigas, né? Que são as folhas mãe, né? Isso? Eu vou estar retirando aqui junto com vocês, e, e, e o que que acontece? É, pra outro vídeo, tá bom? Então, eu vou estar retirando, olha, eu vou usar uma faquinha, ó, pra estar cortando elas, tá vendo? Ó. Nós vamos cortar as folhas mãe. Porque, senão, elas ficam muito cheias de muda, e, quando vem a floração, elas ficam, elas ficam escondidinhas lá embaixo, sem conseguir, é, se abrir, sabe? Ó, consegui tirar aqui, ó, as mães, né? Ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá bom? Eu passei um protetor solar, gente, que tá muito sério o sol. Então, aqui, ó, nós vamos destacar ela, tá? Ó. Junto com vocês, vou fazer isso. A gente aperta assim, ó, pra fofar, né? Vamos colocar aqui, né? Pra gente poder não desperdiçar. Essa terrinha que vem com elas, porque são terras boas, tá bom? Nós vamos desmanchar aqui, ó. E com muita delicadeza, tá bom, pessoal? Vamos ter delicadeza pra mexer com nossas violetas, porque elas são bem, mas muito bem enjoadas. Olha. Aqui eu já tirei uma mudinha. Olha que coisa linda. Tá vendo? Olha. Uma mudinha. Então, deu uma. Aonde eu tirei as folhinhas. Agora eu tiro as pontinhas. Vamos achar mais uma muda aqui, né? É preciso... Ih, essa aqui saiu sem raiz, mas eu vou tentar. Olha. Que bonitinha. Outra. A cor. A cor dessas violetas, gente, eu não sei. Tá? Porque eu costumo plantar, comprar, sem flores. Que o preço é bem melhor. Cadê saiu sem raiz? Tomara que dê certo. Olha que mudona. Tá vendo? Tá vendo? Mais uma. Outra. Tá vendo? Tanto de muda, gente. Já tirei quatro muda dela. Aqui eu tô tirando... Ó. O que eu cortei, tá? Dá. E aqui ficou a planta mãe. Tá? Aqui ficou a planta mãe. Que nós vamos replantar ela. Tá bom? Vou colocar aqui. Olha. Ó. Essa aqui ficou a planta mãe. Né? Tirei os filhotes dela. E agora nós vamos plantar. E... Pra gente ver resultado. Né? Que eu gosto de fazer as coisas e mostrar resultado. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa... Aqui, ó. É uma mistura. É... Terrinha. Granuladinho de terrinha. É... Tudo isso, tá? Mas isso aqui eu vou fazer isso. Eu vou colocar embaixo do vaso. Como se fosse um dreno. Pra na hora que eu colocar aquela terrinha, não sair por baixo do... Dos buraquinhos, né? Voltando com as minhas violetas. Eu amo essas meninas, sabe? Amo muito essas meninas. Né? E agora eu vou voltar, tá bom? Quando chegar a época do frio, vou socorrer todas elas pra dentro de casa. Até o meu esposo organizar um espaçozinho. Um lugarzinho só pra violeta. Suculenta. Mas tudo isso, lembrando que é pra vender pra vocês. Tá bom, gente? É assim, né? É... A gente não aguenta trabalhar fora. A gente tem que se virar. Né? Isso, pessoal? Olha. Minha terrinha boa, vou colocar. Tá vendo? Ó. Vamos pôr aqui. Eu vou colocando. Pra o vídeo não ficar tão longo, né? Mas o bom também do vídeo grande é que a gente ensina, né? Passo a passo. Essa menina aqui tá bem grandinha. Então, nós vamos passar ela... Eu vou passar ela pra um... Vou colocar ela nesse vaso. Não, peraí. Não, pode ser o vasinho maior. Ó. Essa terrinha que eu preparei aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Tá vendo? É uma... É tipo uma terrinha granulada, sabe? Ó. Eu peneiro pras hortas e deixo reservadinha justamente pra isso. Como ela tá com a raiz bem longa, agora nós vamos plantar a mãe. Vamos plantar a mãe? Aqui, ó. Nós vamos encaixar aqui, ó. Você encaixa aqui e com a sua mão, tá? Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Gente, as violetas, elas são chatinhas. Elas não gostam de muito sol. Elas não gostam de muita sombra. Elas não gostam de muita água. Elas não gostam de ficar seca. Tudo isso. Entendeu? Então, você tem que estar, olha, sempre observando. Sempre olhando. Viu? As bichinhas são... Elas vieram pra ser bem chatinhas mesmo, tá? Não gostam de terra... Como que se diz? Elas não gostam de qualquer tipo de terra, tá bom? Aqui eu tenho húmus de mioca, carvão. Elas adoram carvão. Tá? Carvão. Trituradinho. Adubo nenhum. Tá? Pronto, gente. Eu plantei a planta mãe. Olha aqui, que bonitinha que ficou. Olha só, gente. Olha. Olha. Que graça. Viu? Nós vamos separando pra poder eu plantar as mudinhas. Aqui. Essa mudinha, nós vamos encaixar ela aqui, ó. Faz assim. Coloca ela. E leva a terrinha. Certo? Nada de molhar. Aqui, agora, eu não posso molhar elas. Tá bom? Ó. Lembrando a vocês que eu volto pra mostrar os resultados. Ó. Essa daqui, eu não sei se ela vai pra frente ou não, né? Porque ficou meio sem raiz. Mas eu vou tentar. Mais uma. Cadê o polvo aí das orquídeas? Das violetas? Cadê o polvo aí das violetas? Hein? Deixa o joinha aí, tá? No vídeo dessas... Dessas violetas. Tá bom? Aqui, ó. Se você gostou, né? Da maneira que eu cultivo. Você deixa aí seu joinha. Olha. Quando vier florir, eu mostro. Vocês sabem que eu mostro. Gente, levantei cinco horas da manhã, tá? Já tava tudo claro. Já fiz sementeira. Sementeira. Já semei um monte de coisa. Giló, dangela, pimentão. Vou preparar um canteiro. Eu vou começar a mostrar a minha horta pra vocês, tá bom? De tudo um pouquinho, tá, gente? Vou colocar uma placa no meu portão. Pra eu começar a vender os meus legumes, né? Os meus legumes orgânicos, né? Sem agrotóxicos, né? Afinal de contas, quem é que não gosta, né? De ter aí um prato saudável na mesa, né, gente? Olha aqui. Então, essa planta mãe aqui, ó. Ela me deu quatro violetinhas. Tá certo? Olha só. Que linda. Tá bom? Agora eu vou separar. Eu vou separar. E se vocês depois quiserem saber aonde eu vou estar colocando essas folhas, que nada vai pra o lixo, tá? Como que eu vou estar fazendo com essas folhas, deixa aí no comentário desse vídeo abaixo aí. Vocês falam, Elza, eu quero ver você replantando as folhas e aonde você vai colocar. Porque depois vocês querem ver resultado, não é, gente? Eu sei disso. Não é isso? Aqui eu tenho mais uma, ó. Essa daqui não vai ser preciso eu mexer com ela, não, tá? Mas eu vou dar mais um tempinho com ela, tá certo? Aqui também, ó, eu vou dar mais um tempo. Talvez eu tire as folhas, né? Vou tirar aqui já as folhas mãe. E os cultivadores aí de orquídea e violeta, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu sei que tem. Não é isso? Ó, nada dessas folhas vão pro lixo. Tá bom, pessoal? Ô, gente, e o nosso vídeo, ele vai ficando por aqui. Do mesmo jeitinho que eu fiz com aquela, tá? Eu vou estar fazendo com as outras. Tá bom, pessoal? Então, você que gosta de violeta, não sabe como cultivar, eu estou passando pra vocês um pouquinho da experiência que eu tenho com elas, tá bom? Eu tenho bastante vídeo aí falando sobre violeta, né? E eu, aí vocês correm lá, né? Vejam lá, espera aí eu mostrar o resultado, tá bom? O ventinho aqui tá uma delícia. É, provavelmente vai ter pancada de chuva à tarde, né? Tá vendo, ó? Essa daqui, ó, eu arrumei, né? Tirei as folhas, as folhas velha. Velha não, adulta, né? As folhas mãe. E eu quero mostrar pra vocês que ela já está com a mudinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó, a mudinha, ó. Tá vendo? Mas eu não vou destacar porque tá pequenininha. Mas como eu cortei ela, eu não vou molhar. Eu vou colocar um pouquinho da terra, simplesmente pra fechar os ferimentos das folhas que eu tirei. Tá bom? Tá bom? Um beijo pra todos vocês. Eu vou ficando por aqui e deixo aí, né? Os comentários aí, se vocês querem vídeo comigo mostrando como que eu vou estar replantando as folhinhas das minhas violetas. Tá bom, meu povo lindo, maravilhoso, cheiroso. Que eu amo tanto e nunca mais eu falei isso com vocês, né, gente? Nunca mais. Tá bom, meus amores? Eu vou ficando por aqui. Acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos, né, isso? E vou procurar um lugar especial pra essas meninas porque elas são enjoadas. Tá bom? Beijo. Tchau. Beijo. E tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.